Queremos mais uma gasta, atenção, já sobe o sininho dos motores agora Vamos lá, vamos bater aí Já tem, já tem, já tem, já tem Vai se mandando o Adão Pinchal, lá vai o descer Lá vai o descer, Lá vai o Adão, o Adão do Santos, o Adão Pinchal Vai continuar a sua bateria, meu Pede mais o Adão Pinchal Partilhando a sua bateria